Eu sou uma criancinha que gosta de brincar Eu sou uma criancinha que gosta de cantar Papai é meu amor, mamãe minha paixão E o Senhor Jesus mora no meu coração Acordo bem cedinho, tomo banho, vou pra escola Quando chego em casa, almoço sem demora Faço as tarefas sem informação Depois eu vou brincar, brincar de bola no chão Esta é a vida, a vida de criança Mas quem tem Jesus, a vida nunca cansa A vida de criança não tem chateação Só muita tarefa com Jesus no coração Só muita tarefa com Jesus no coração Eu sou uma criancinha que gosta de brincar Eu sou uma criancinha que gosta de cantar Papai é meu amor, mamãe minha paixão E o Senhor Jesus mora no meu coração Acordo bem cedinho, tomo banho, vou pra escola Quando chego em casa, almoço sem demora Faço as tarefas sem informação Depois eu vou brincar, brincar de bola no chão Esta é a vida, a vida de criança Mas quem tem Jesus, a vida nunca cansa A vida de criança não tem chateação Só muita tarefa com Jesus no coração Só muita tarefa com Jesus no coração Eu sou uma criancinha que gosta de cantar Papai é meu amor, mamãe minha paixão E o Senhor Jesus mora no meu coração Acordo bem cedinho, tomo banho, vou pra escola Quando chego em casa, almoço sem demora Faço as tarefas sem informação Depois eu vou brincar, brincar de bola no chão Esta é a vida, a vida de criança Mas quem tem Jesus, a vida nunca cansa A vida de criança não tem chateação Só muita tarefa com Jesus no coração Só muita tarefa com Jesus no coração Eu sou uma criancinha que gosta de brincar Eu sou uma criancinha que gosta de cantar Papai é meu amor, mamãe minha paixão E o Senhor Jesus mora no meu coração Acordo bem cedinho, tomo banho, vou pra escola Quando chego em casa, almoço sem demora Faço as tarefas sem informação Depois eu vou brincar, brincar de bola no chão Esta é a vida, a vida de criança Mas quem tem Jesus, a vida nunca cansa A vida de criança não tem chateação Só muita tarefa com Jesus no coração Só muita tarefa com Jesus no coração E a vida de criança Eu sou um chão De repente me vou brincar E o chão E eu sou uma pessoa Uma pessoa Não tem chateação Se eu não me deixei Então você é uma coisa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto